E a Guarda Civil Municipal localizou um veículo, um Fiat Uno, produto de furto. Através de uma denúncia de populares, a viatura 006 da Guarda Civil Municipal de Rio Claro, a GSM, esteve na Rua 25, no bairro do Jardim Santa Elisa, aqui em Rio Claro, onde havia um veículo Fiat Uno Mini, na cor cinza, ano 1996, aqui de Rio Claro, com as placas, o qual estava abandonado no local, estava abandonado no local desde alguns dias. Pesquisando o emplacamento do Fiat Uno, foi constatado que o veículo havia sido furtado no último dia 16, quando estava estacionado na Rua 20, aqui na região do bairro do Estado. Ao verificar as condições do veículo, os guardas notaram a falta de bateria. E o veículo foi apresentado aqui na Central de Polícia, onde foi registrado o boletim de ocorrência da Polícia Civil, na natureza, auto-localizado, e posteriormente o veículo devolvido ao seu proprietário. E outras ocorrências, outras informações no setor da polícia, são três flagrantes, nas últimas doze horas aqui em Rio Claro, flagrante de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva. Artigo 24-A. O fato vem da cidade de Brotas, por isso o caso está da delegacia de Brotas, cidade da região aqui do Rio Claro. Hoje, comecinho da madrugada, a Avenida Eliseu Lourenção, na região central de Brotas. A guarda civil municipal de Brotas atendeu ao ocorrência, e o indiciado detido, preso em flagrante, ele tem 19 anos. A vítima, uma senhora já de idade, de 76 anos. Na verdade, o acusado é sobrinho da vítima. A vítima estava ontem, na parte da noite, com seu marido na residência, quando o sobrinho entrou na casa e queria dinheiro de qualquer maneira da sua tia. para comprar craque, já que ele é viciado em drogas. A tia pediu para aquele país, não iria dar dinheiro nenhum. Foi aí que ele provocou a situação. Ameaçou a sua tia e tem uma medida protetiva. A guarda civil municipal de Brotas foi acionada. E, como aqui, na delegacia do plantão agora central de flagrante, as cidades da região fazem passos. Na delegacia seccional da Polícia do Rio Claro, o acusado foi preso em flagrante. Outro flagrante é a embriaguez ao volante. Artigo 316 da Lei do Código Penal. A espécie de 27, rodovia Fausto, Santo Mauro, que liga Rio Claro, a pira cicada, a altura dos 500 metros, logo no comecinho. Acostamento, 9h45 da noite de ontem, com aquele calor terrível. Mas a polícia rodoviária deu um calor. Entre aspas, onde esse ano, acusado, de 32 anos de idade, estava conduzindo um Fiat Palio EX Corsisa, placas de Rio Claro e atitude suspeita. A polícia rodoviária fiscalizou o veículo, fizeram uma pesquisa. O carro com licenciamento, vencido desde 2019, no carro estava a namorada do acusado e duas crianças foram liberadas e teve o flagrante delito de embriaguez ao volante. Flagrante, lesão corporal, artigo 29, ameaça, artigo 147. Estrada da Bomba, bairro Vila Nova, aqui em Rio Claro, ontem, 8h25 da noite. O indiciado, que foi detido pela guarda civil municipal aqui em Rio Claro, ele tem 41 anos de idade. A primeira vítima, um homem de 57 anos, um vizinho. A segunda vítima, sua mãe, de 60 anos. E a terceira vítima, o avô do acusado, um senhor de 85 anos de idade. O acusado, de 41 anos, chegou no local, estaria sob efeito de bebida alcoólica e agrediu o avô, um senhor de 85 anos. A ocorrência foi atendida pela guarda civil municipal, violência doméstica. A vítima, o senhor de idade, foi socorrido até a UPA, do bairro do Cervezão, ameaça de morte. E, nesse caso, o acusado foi detido pela guarda civil municipal, apresentado aqui da delegacia do plantão, ficou à disposição da justiça. Ficou no flagrete, está no sistema carterário. Deu flagrete, deu cadeia.